Eu dou sempre estratégias, toda semana, toda terça-feira eu estou por aqui, às 8 horas da noite, dando táticas e técnicas para você trabalhar com viagem. No final das contas, você vai ter que, em algum momento, vai ter que fazer uma venda para o passageiro. E existem várias técnicas e táticas que você pode aumentar as chances de você conseguir um sim do seu passageiro. Então, é muito importante que você saiba dessas técnicas, porque muitas delas, para que você possa utilizar essas técnicas e táticas para aumentar a chance do seu sim, para aumentar a chance do seu passageiro, do seu prospecto, prestar mais atenção na sua mensagem. Inclusive, fazer a venda, que essa é a ação mais importante, inclusive. Que é a ação que você vai estar ajudando o passageiro a realizar o sonho dele e você vai estar, claro, recebendo, monetizando a sua paixão.